Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Você está de atestado médico e afastado do trabalho. Será que nesse momento você pode fazer uma viagem, participar de uma festa? E se por um acaso o empregador souber disso, ele pode te aplicar uma justa causa? O que pode acontecer com relação a essa situação? Se você tem dúvidas nesse sentido, eu te aconselho a assistir esse vídeo até o final. Assistindo o vídeo até o final, eu tenho a certeza que eu vou conseguir explicar todo o conteúdo necessário para que você saiba o que você pode fazer ou não numa situação dessa. Uma outra coisa que eu vou pedir que você faça é que verifique se já é um inscrito do canal. Caso ainda não esteja inscrito no canal, eu lhe convido para que você faça sua inscrição agora. A sua inscrição é importantíssima para o crescimento do canal e a continuidade de criação desse tipo de conteúdo que também tem sempre o intuito de lhe ajudar. Se puder também, já deixa o seu like, vai compartilhando esse vídeo com os seus amigos, faz o seu comentário, ativa o sininho com todas as notificações e se você já fez essas pequenas ações, muito obrigado pela sua participação. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando o Direito. Você está numa situação de afastamento do trabalho, não podendo exercer suas funções de trabalho em virtude de um atestado médico. Pouco importa a quantidade de dias que você esteja afastado por causa de uma doença, de alguma situação que tenha ocorrido que não deixa você trabalhar. Nesse caso, você tem uma questão aonde o atestado médico, aquela situação que o médico colocou em você, afastado do trabalho, era para que você pudesse fazer repouso. Existem diversos tipos de doença e praticamente quase a maioria deles, você tem que fazer o repouso, você tem que descansar, dar ao seu corpo um momento de se recuperar daquela doença. Então, nesse atestado médico, ao você ficar afastado das suas atividades, surge um momento de você poder participar de uma festividade ou surge um momento de você poder participar de uma viagem. Você acreditando que isso não vai me comprometer na sua recuperação, você vai e participa de um desses eventos. Na verdade, não é recomendado que você faça isso. Quando você estiver de atestado médico, cumpra o repouso que você tem que cumprir. Realmente fique afastado não somente de atividades do trabalho, mas também de outras atividades relacionadas a festividades e viagens, situações que você não vai cumprir o repouso, que às vezes você vai ingerir bebidas alcoólicas, ter uma alimentação diferente do normal ou do adequado para aquela recuperação. Então, nessas situações, você obviamente está criando uma questão que você está burlando, contrariando o que você deveria estar fazendo por causa dos atestados que estão te afastando do trabalho. Recomenda-se que você não participe de situações assim quando você estiver de atestado médico. O atestado médico serve para abonar as faltas que você vai ter no trabalho em virtude daquela doença que você está passando. No caso, o dia não trabalhado não será descontado. Mesmo que você não tenha ido trabalhar, você vai receber aquele dia novamente por você estar utilizando do atestado médico para se afastar das suas funções. Na situação também, você não vai poder sofrer qualquer outro tipo de penalidade se porventura algo acontecer no trabalho durante a sua ausência. Agora, se você está no meio de uma festa, no meio de uma viagem com o atestado médico e o seu empregador tem essa informação, ele pode descaracterizar aquele atestado médico. Ele pode resolver por descontar aqueles dias, porque pode ser considerada uma situação que você está utilizando o atestado médico para enganar a empresa e você poder se afastar para aproveitar uma situação de festividade ou uma situação de viagem que não tem nada a ver com aquela doença que você está querendo apresentar. Nesse caso, além dos descontos que podem existir nos dias que você faltou, vai existir também a possibilidade do empregador poder aplicar uma justa causa. Não é que a justa causa é aplicada no primeiro momento que acontece essa situação, mas dependendo do seu histórico dentro da empresa, ela pode encaixar perfeitamente, pode ser o momento adequado para isso e a sua justa causa vira a ser aplicada. Uma situação é a seguinte, como que o meu empregador pode descobrir que eu estava numa festa ou numa viagem quando eu estava de atestado médico? Existem hoje em dia as redes sociais que nós mesmos municiamos com as nossas informações, nós colocamos nossas fotos, nossos momentos nas redes sociais. E caso o empregador tenha esse hábito, tenha essa possibilidade de verificar, por exemplo, as suas redes sociais e descobrir que você, no período que estava de atestado médico, estava em festividades ou viajando por aí, você pode sofrer essa justa causa e ele pode, na justiça, caso você depois reclame que essa justa causa foi indevidamente aplicada, ele pode usar esses momentos, essas fotos, essas informações que você mesmo entregou na sua rede social a favor dele para justificar a justa causa que foi aplicada. Você muito provavelmente pode acabar se prejudicando e perdendo o seu emprego por uma situação onde você não está cumprindo da forma que deveria cumprir por causa daquele afastamento, por causa dos atestados que você entregou para a empresa. Para você que assistiu esse vídeo até aqui, um muito obrigado pela sua participação. Verifica de verdade se você está inscrito no canal, ativa o sininho com todas as notificações, deixe o seu like, faz o seu comentário, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Faremos vídeos novos todas as segundas e quinta-feiras às 19 horas. Toda quarta-feira, também às 19 horas, vem um conteúdo resumido direto ao ponto para tentar tirar sua dúvida sobre aquele direito. Toda segunda-feira, meio-dia, tem um short do canal, um conteúdo ainda mais curto, mais resumido, onde a gente vai te dar uma dica rápida para você saber o seu direito naquele dia. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua inscrição e até o próximo vídeo.